Já cansei de você e do seu filho? Chega desses joguinhos de merda! E dessa vez, eu posso matar você! Não temos que fazer isso! Temos sim! Nós somos assim! Eu aguento! E você? Não é o bastante! Torno! O rapaz acha que se mudou! Para quem se prova que sim! Chega de conversa! Lute e morra! Só isso! Vem! Vem! Você é assim porque o pai de todos quis! Você tem escolha! Vocês todos vão morrer! Apesar os toques! Sua família está sendo destruída! Não haja como se me conhecessem! Você acagou a minha filha! Não! Eu não te trouxe isso do meu lado! Pra minha família! Não! 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 I hurricane-a! Não! Ah! Não! Ah! Agora é o fim! Morra primeiro! O garoto, depois! Ainda não vai ser eu! Não diz o nome dela com essa puta imunda! Tudo estava bem antes que o Loki aparecer! Ele quase me convenceu! Me fez achar que as coisas podiam mudar! Escuta! Não quero escutar nada de você! O que é isso? 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 O que é isso que você está esperando? Sua filha... Meu filho a chama de amiga... Se tentar machucar ela... Eu não vou! Você não sabe... O que eu fiz? Sim! Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos! Nós... Somos destruidores! Não mais! Pelo bem dos nossos filhos! Nós temos que ser melhores! Por que ele está vivo? Estão conversando? Quem mandou fazer isso? Quem mandou fazer isso? Você não fala! Você não pensa! Eu penso! Você mata! É bem simples, porra! A Sif tinha razão sobre você! Eu que não quis ver! O que é isso? Virou de vez? Eu sou o seu pai! Pegue o martelo e mate quem eu mandar! Não! Eu não queria isso! Eu não queria... Eu não queria... Nada disso! Não! Dude... Isso é culpa deles! Eles ficaram...